Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Acamini. Hoje vamos falar um pouco sobre a obesidade, sobre o sobrepeso e as relações que isso tem com as questões de saúde mental. Então, a gente sabe que o peso, que a parte metabólica, a saúde física como um todo também, ela está intimamente relacionada e ela influencia bastante também na capacidade da gente se manter bem emocionalmente, psicologicamente. Tanto é que a gente tem inúmeros estudos relacionando, vendo uma associação forte entre quadros depressivos e de ansiedade com a parte metabólica. Sobrepeso, obesidade e tudo que vem em relação a isso. Pressão alta, diabetes, risco cardiovascular, isso tudo está muito intimamente ligado com a questão emocional e psicológica também. A gente sabe que a obesidade, por si só, ela predispõe o nosso corpo a ficar em um estado inflamatório crônico. Inflamação acontecendo no nosso organismo. E a inflamação crônica, ela também vai desregular uma série de processos de equilíbrio dos neurotransmissores cerebrais. E, por consequência, isso facilita o aparecimento de quadros depressivos e de quadros de ansiedade. Então, além de ter repercussões físicas, o peso, a alimentação, diabetes, risco cardiovascular, isso daí também vai influenciar a parte mental, psicológica. Importante, então, você já deve ter notado para quem segue a gente nas redes sociais, que a gente dá muita importância para os hábitos de vida saudáveis, para a questão da alimentação como um todo, né? Então, assim, ter uma dieta balanceada, rica em verduras, frutas, grãos, vegetais, cortar aí a parte de alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, né? Para vocês saberem se o alimento é ultraprocessado ou não, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, é só você ter aí, gastar uns minutinhos para ler o rótulo dos produtos que você compra. Se no rótulo daquele alimento você não conseguir entender o que são determinadas substâncias que estão escritas lá, é sinal de que ele é um alimento ultraprocessado, né? Diversas vezes a gente vê nos alimentos industrializados ingredientes aí no rótulo que a gente não sabe nem o que são, porque eles não são alimentos, eles são aditivos, conservantes, substâncias químicas aí do processo de industrialização. Isso aumenta o risco de câncer, de diabetes, de hipertensão e também os alimentos ultraprocessados vão interferir também na qualidade da saúde mental, tá bom? Então cortar alimentos industrializados, ultraprocessados na medida do possível. Outra coisa, ter uma alimentação mais equilibrada em gorduras, principalmente aquelas gorduras saturadas, né? As gorduras ruins aí que vão aumentar o colesterol e, portanto, o risco cardiovascular também. Seguir uma orientação nutricional de um profissional que tem experiência no assunto também é bastante importante, né? Principalmente em quem já tá com distúrbios da alimentação. A gente sabe que quadros de ansiedade, de depressão, vão mexer muito aí com a parte de apetite, de hábitos alimentares, né? Tem muita gente que desconta, que tenta aliviar a ansiedade, a angústia comendo com alimentação. E geralmente são alimentos muito calóricos, né? Doces, chocolate, refrigerante. Principalmente quando você tá muito ansioso naquela pilha de nervos, vai acabar descontando. E isso não é a atitude correta. Na verdade, a atitude correta seria você segurar um pouco esse impulso, controlar aí a coisa alimentar pra não virar um ciclo vicioso, né? Como eu falei, alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, vão perpetuar aí a questão dos sintomas de ansiedade e de depressão. Não é simples, gente. É uma coisa que não é intuitiva. Por isso precisa ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, nutricional, em quem tá precisando, em quem tá tendo esse tipo de sofrimento, tá bom? Um abraço, pessoal. Vamos cuidar aí da alimentação, dos nossos hábitos de vida, então. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini. Então, vamos lá.